O contrato de Yuko com o demônio da justiça pode ser um prenúncio, que as coisas vão começar a desandar entre a amizade de Mitaka Asa com o Yuko. Assim ela pode ver o que as pessoas estão pensando, e esse poder é muito perigoso, porém, talvez possa render algumas... Grandes explosões na história de Chainsong. E aí, galera do canal do Mano Jô, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, pra mais um capítulo de Chainsaw Man, muito obrigado pra todo mundo que tá aqui me acompanhando. E pra vocês que não sabem onde ler a versão oficial, está no site da Manga Plus. Basta clicar aí no Google Manga Plus, você acha o site, tá lá, Chainsaw Man, você pode ler o capítulo em português. Antes de mais nada, já agradeço pra todo mundo que tá deixando o like, que tá se inscrevendo, que tá comentando, que tá compartilhando. E, gente, quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo. Vocês notaram ali nos trejeitos da própria Yuko o seu receio em falar tudo pra Mitaka Asa? Através dos seus olhares e gestos? E vocês também notaram que a Yoru tá começando a ser um pouquinho manipulada pela Mitaka? Bom, parece que ela encontrou uma forma de domar o demônio da guerra. E isso pode render muita coisa boa e, claro, eu disse pra vocês que tem o prenúncio de que vai dar ruim nessa amizade e que as coisas podem desandar. Então, pra você entender tudo isso, fica até o final do vídeo pra gente conferir tudinho, tá bom? Já sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, gente, pra gente começar esse capítulo, ele começa de uma forma muito legal. Gostei bastante que a Yoru apareceu do lado da Mitaka Asa e começou a reclamar. Pô, mano, o cara tá falando que é o Chainsaw Man, velho, você tem que ir lá, velho, volta pra lá, mano, é o Chainsaw Man. E ela fala, você é burra, menina, você é o Anta, até parece que o Chainsaw Man ia sair andando assim, falando, ô, eu sou fã do Chainsaw Man. É tipo o cara que quer pagar de Batman, mas ele não é o Batman, ele só se vestiu de Batman. E ela até chama a Yoru de idiota, mano. E é muito legal de ver todas essas reações, porque mostra que a Mitaka Asa, de uma forma ou de outra, ela é mais madura do que a Yoru. E a Yoru, como demonstrado no capítulo anterior, ela é como se fosse uma criança mimada. E o paralelo que eu posso fazer entre a Yoru e a guerra em si, é que a gente pode ver que a guerra, muitas vezes, ela se deve a um fato de uma pessoa ser egoísta ou mimada. Sabe aquela pessoa mimada que quer tudo porque, ai, eu quero e tudo? Então faz uma bela correlação com a própria guerra. A guerra em si, muitas vezes, tem motivos econômicos ou domínio de um espaço onde você tá querendo dominar. Mas, principalmente, parte de atitudes até mesmo infantis, de pessoas que não aguentam o outro lado, por exemplo, não gostam daquele povo X, ou então porque não tem maturidade o suficiente e querem dominar o próximo povo. Então, olha essa correlação com a própria guerra e como a própria Yoru, ela é retratada. Como se o demônio da guerra fosse uma criança mimada. Vocês já pararam pra imaginar como surge a guerra e como os motivos, às vezes, eles são, na maioria das vezes, simplórios ou sem noção. Como se a pessoa fosse uma pessoa mimada querendo alguma coisa porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu penso assim e pronto, acabou. Onde não há maturidade nessa pessoa pra poder ou mesmo dialogar, ou querer entender o outro lado, ou aceitar que as pessoas são diferentes ali, entre os vários motivos de uma guerra acontecer. Acho legal que Chainsaw Man coloca isso nos pormenores ali, como mensagens subliminares e poucas pessoas acabam percebendo. Se vocês perceberam, comenta aí embaixo pra mim. Tanto até que a Yoru, ela não entende o que a Mitaka Asa tá querendo explicar, principalmente porque a Mitaka fala assim, pô, mano, o cara tá com a camisa do Chainsaw Man, o cara é um fã do Chainsaw Man, é um baba-ovo do caramba, e aí chega aqui e fala que é o Chainsaw Man, até parece que um cara seria tão idiota assim. Bom, o Denji seria, porém, ela ainda não conhece ele tão bem pra poder perceber isso daí. E aí a Yoru fica pé da vida e fala assim, eu sou idiota? Eu não sou idiota, eu não sou idiota, como se fosse uma criancinha. E aí a Mitaka fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, você não é uma idiota e pá, pá, pá. E aí a Yoru começa a falar, pô, você tem um plano pelo menos? Porque então assim você tá querendo morrer, né? Eu vou tomar o seu corpo e acabou, já que você tá quebrando o contrato. Só que aí a Mitaka Asa começa a domar a Yoru. A partir do capítulo passado, ela começa a entender a real natureza da Yoru e com isso ela consegue manipular essa criancinha. Porque na maioria das vezes é muito fácil manipular o pensamento e as ideias de uma criança. Porque a Yoru tá querendo caçar demônios pra entrar no clube de caçadores de demônios e depois conhecer o Chainsaw Man. Só que a Mitaka fala assim, não, eu não vou porque hoje eu vou visitar a Yuko. Aí ela fica pé da vida porque, pô, mano, eu vou te matar, véi. Porque você não tá querendo fazer o que a gente tem que fazer. Ou você pensou em alguma forma de procurar o Chainsaw Man. E aí a Mitaka, ela só joga uma ideia boba. Ah, por que a gente não traz, por exemplo, um demônio pra dentro aqui da escola? Se a gente trouxer um demônio aqui pra dentro da escola, a gente consegue que o Chainsaw Man acabe aparecendo. Você não acha? Então o demônio da guerra começa a pensar, hum, faz sentido. Então tá bom, vou aceitar esse plano. Só que a Mitaka Asa não dá um plano completo pra Yoru. Ela simplesmente diz assim, ó, você é mais inteligente, você não é? Então ela joga tudo contra a própria Yoru. Vocês perceberam? Ela usa ela como uma criança. E já que ela falou que ela não é uma idiota, que ela não é essa trouxa aí e tudo mais. Pô, mano, ela bota assim, ó, você é mais inteligente do que eu, você pode pensar nisso. Sabendo que o demônio da guerra não vai pensar direito e vai demorar muito pra pensar. Nisso ela se aproveita desse momento pra domar o demônio da guerra. Muito inteligente da Mitaka Asa. Eu não esperava esse tipo de domínio sobre ela. Achei muito interessante como que foi feito. E como a gente pode fazer essa analogia da guerra com crianças mimadas. E bom, a Mitaka vai visitar a Yuko. E a Yuko tá lá, mano. Ela salvou a minha vida, então, Chainsaw Woman. Chainsaw Woman, né? Porque ela é muito fã do Chainsaw Woman. Então, Chainsaw Woman, que é mulher em inglês. E eu não sei se vocês repararam, mas logo no começo, a Yuko, ela tá muito feliz. E ela tá muito alegre. E num primeiro momento eu pensei, essa menina tá noiada? Porque não é possível, né? Ela parece muito doida, chamando a Mitaka de Chainsaw Woman. A Mitaka nem liga, entrega ali uns suquinhos pra ela. Ela vai tomar um suco, vai dar uma relaxada. Ela até mesmo fala pra Mitaka, ó, seguinte, senta aí, vamos trocar uma ideia. Vamos sentar, vamos relaxar. É muito bom aqui, ó, o pôr do sol. Nossa, olha aqui. Olha que visão. E eu gostaria que vocês reparassem bastante nesse capítulo, nos gestos tanto da Mitaka Asa, quanto da própria Yuko. Porque a partir da Mitaka Asa, nós vamos começar a perceber algumas mudanças ali. É só olhar um pouquinho também nas pernas e nas mãos, nos gestos de mão da Yuko e da Mitaka. Nós vemos aqui, nesse primeiro momento, que as duas estão bem afastadas. Você vê que as pernas delas estão viradas para o lado contrário uma da outra, como se elas estivessem separadas. Por quê? Num primeiro momento, a Mitaka Asa não quer fazer uma super amizade com a Yuko, porque senão o demônio da guerra pode utilizar ela como arma, e aí lascou. Por um outro lado, a Yuko ainda está se abrindo para a Mitaka Asa, e ela vai se abrir nesse capítulo. Até porque a Mitaka Asa foi a única pessoa que a visitou. Então a gente vê que a Yuko, ela era tipo aquela pessoa que também não faz nenhuma amizade com ninguém, que ninguém tem muita amizade com ela, embora ela consiga conversar com todo mundo da classe. Mas é uma pessoa que sentia falta de uma amiga, e encontrou numa pessoa, ou antissocial, como você preferir chamar, uma pessoa mais solitária, uma forma de amizade. Essa pessoa solitária ainda a aceitou e ficou ao lado dela, porque foi a única pessoa que visitou a Yuko. Então por isso a felicidade da Yuko, quando ela viu a Mitaka visitando ela. É isso que a própria Yuko explica logo a seguir, quando a Mitaka fala assim, pô, a gente fica em silêncio aqui, é mó zoado e tal, né? Parece um velório essa budega aqui. Aí a Yuko fala, pô, é isso aí, né? Você é a única amiga que veio aqui? Ela fala assim, não, mas você conversa com todo mundo. Não, não tem amigo nenhum, não. Ninguém veio me visitar, só você que veio. Tanto que a Mitaka, ela fica tipo... Ela fica pensativa, porque ela não esperava aquilo de uma pessoa tão sociável como a própria Yuko. Pra gente ver que mesmo pessoas sociáveis, que saibam conversar, às vezes podem ser pessoas solitárias. Eu me identifico muito nisso, porque na escola, eu sempre fui sociável, quando eu tinha um convívio maior com a pessoa, mas normalmente eu era aquela pessoa que ficava mais na minha. Então eu consigo me identificar bastante com a Yuko nesse caso. E aí a Yuko propõe que elas conversem, que elas tenham uma conversa onde cada uma conte alguma coisa que elas nunca contariam pra alguém, tipo um segredo. A Mitaka pensa, putz, mano, pra ser melhor amiga, aí é complicado, tem umas coisas que eu não quero contar. E aí a Yuko começa a insistir, pô, me conta aí, me conta aí. E aí a Mitaka, ah, vou contar aqui uma história. Aí ela conta a história de quando ela mijou ali nas calças, falou que era suor quando ela era pequena. A gente pode perceber que a Yuko começa a dar risada pra caramba, fica rachando o bico. A Mitaka não entende, fala assim, pô, por que você tá rindo? Ela falou assim, ah, mano, porque eu tô achando muito engraçado e tudo mais. Mas isso não é tão segredo assim, né? E percebam que nesse momento, as pernas da própria Yuko começam a se virar para a Mitaka Asa. E qual o significado das pernas, gente? O significado das pernas é o seguinte, gente. A gente tem um negócio extintivo em cada ser humano, na parte de comportamento, que quando a gente se vira para uma perna, para a pessoa, não necessariamente, a gente tem que analisar um contexto todo, tá bom? Mas quando a gente vira a perna para a pessoa, ou o nosso pé, a nossa perna, está direcionada diretamente para essa pessoa, significa que a gente tá começando a ter interesse naquilo. Se você acaba virando a perna meio que para o lado e tudo, olha meio que de lado, não tá olhando direto para a pessoa assim, significa que você quer ir embora. Então quando as pernas estão apontadas diretamente para a direção da pessoa, significa que você tá tendo um interesse genuíno em conversar com essa pessoa, ou mesmo ter um contato com ela. E nesse momento, a Mitaka acaba se abrindo, né? Ela se abre, mas ela sempre olha para cima, pela vergonha do que ela tá contando, e a própria Yuko fica lá dando risada e tudo, mas percebeu que a Mitaka começou a confiar aos pouquinhos nela. Isso é interessante de saber, porque logo em seguida nós temos uma bomba. Uma bomba porque a Yuko vai contar um segredo dela, e o segredo dela é que ela matou o vizinho no dia de ontem. E aí a Mitaka fica tipo, ah, é? Ah, tá bom, né? Só que a Mitaka não tá acreditando muito bem em tudo que a Yuko tá falando. Ela pergunta o porquê, e aí ela diz, pô, que ela tá recebendo dinheiro ali da Previdência, porque ela tá com o pé machucado, mas parece que o vizinho, sei lá, acho que ele cuida da grana dela, ou cuidava pelo menos, porque ele morreu. E a Yuko pegou e matou ele, porque ele ia gastar o dinheiro no patinco, que são aqueles joguinhos japoneses de azar. Fica num silêncio terrível, e se vocês repararem em cada imagem desenhada pelo Fujimoto, as reações da Yuko comprovam que ela fez realmente aquilo, principalmente quando ela fala com uma seriedade, como se estivesse contando realmente um segredo, e o susto da Mitaka Asa, porque ela fica tipo, meio que sem acreditar, não tá acreditando muito, tá achando meio estranho, ela não esperava aquilo da Yuko, por exemplo. E aí a Yuko fica novamente com receio, tanto que as suas pernas viram para o outro lado, e a Mitaka Asa começa a abrir as pernas, pensando que, onde que eu fui parar, meu querido? Putz, gril, eu tô na merda aqui, tô com uma pessoa louca aqui do meu lado. Mas será que é verdade? Será que não? Isso mostra o sinal de confusão entre as duas, e as duas vão começar a estreitar mais os seus laços, porque mesmo nesse silêncio, o pôr do sol vai abaixando, vai começando a escurecer, aparece um vovozinho ali, que entrega, às vezes, legumes, doces ali para a Yuko. A Yuko fala, pô, esse vovozinho aí, a gente pôr pra caramba, sempre me entrega uns doces aí, pá. E a Mitaka, pô, legal, né? Porque ela queria quebrar o gelo para voltar novamente, virar a perna novamente para a Mitaka Asa, e fazer esse contato não verbal com ela. E o velhinho diz para elas se divertirem bastante, e ali elas estão se tornando melhores amigas, mesmo que a Mitaka Asa não queira, para não machucar a Yuko de vez. O que também pode começar a nos deixar um pouquinho mais confusos em relação a Yuko, principalmente pelo que vem a seguir. Porque será que esse é o real objetivo da Yuko? Será que ela tem uma amizade de verdade? Me parece que sim. Mas vale a gente colocar uma pontinha de dúvida aqui, se a Yuko não está fazendo tudo isso pelo seu próprio benefício. Assim como a Mitaka, ela está usando a Yoru, a Yuko poderia estar usando a própria Mitaka. Mas essa é uma possibilidade que eu não acredito, mas que é real. Ou seja, ela pode acontecer. É isso que eu quero dizer. E aí depois de quebrar o gelo, a Mitaka volta a falar e pergunta, pô, você falou era mentira lá, o negócio que você matou seu vizinho, né? Aí ela fala assim, você viu o corpo? Ou seja, ela começa a comprovar, só que com mais ênfase e falando, ó, tem um corpo no quintal, você quer ver? Aí a Mitaka, não, não, não quero ver nada não, não sei o que, tal, tal, tal. Só que aí por ler os pensamentos da Mitaka, até porque a Yuko fez um contrato com o demônio da justiça. Então eu acho que ela, além desses pensamentos, ela pode perceber que agora a Mitaka Asa, ela começa a confiar no que a Yuko diz. E aí a Yuko fica feliz que elas compartilharam ali segredos, porque talvez seja a primeira amizade que ela tem de verdade. E a Mitaka Asa, a mesma coisa, ela tem a primeira amizade dela ali. E aí a Yuko solta essa bomba pra Mitaka, dizendo, ó, não vou contar nenhum dos seus segredos, relaxa, tá bom? Não vou contar que você mijou e nem que você matou a representante e o professor. E aí, mano, e nem sobre o Yoru, ou seja, sabe sobre o demônio da guerra, ou pelo menos sobre uma entidade ali. A gente não sabe exatamente se ela sabe sobre o demônio da guerra ou se sabe sobre a Yoru, né? Se, por exemplo, a Yuko pensa que a Mitaka tem duas personalidades, por exemplo, uma que é má, tipo a Yoru, e tem a própria Mitaka normal, não sei. Mas eu acho que ela sabe que é o demônio da guerra, sim. E aí a Yuko diz que, como elas são melhores amigas, elas não podem escolher as coisas uma da outra, isso é um perigo, e um prenúncio ruim para as duas, principalmente porque a Mitaka, ela não é o tipo de pessoa que gosta de falar tudo assim na frente. Aos poucos, ela está pegando a confiança, mas ela ainda não confia 100% nas pessoas. E isso pode ser um prenúncio ruim, porque a menor coisa que ela pensar sobre a Yuko, de mal, ou que ela estiver fazendo que é ruim, que ela considera aquele tipo de justiça ruim, pode ser que a própria Yuko se vire contra ela, pensando, como assim? Eu pensei que a gente era amiga, você deveria concordar comigo, porque eu tenho o demônio da justiça. Justiça? Mas que justiça? Justiça é um conceito muito ambíguo, é um conceito muito subjetivo. E o detalhe está aí, porque a Yuko, depois que ela fala que ela fez o contrato ontem com o demônio da justiça e matou o seu vizinho, olha só o que ela fala, o demônio da justiça disse que a justiça dela, da Yuko, se transformaria em poder. Então, o que ela considerar justo, ela vai fazer. O que ela não considerar justo, ela também vai fazer. Então, a justiça sobre o espectro da própria Yuko vai ser o que pode provocar um boom nessa história. E aí, a treta pode rolar solta. E é dessa forma que ela adquiriu esse poder de saber o que as pessoas estão pensando. Agora, se ela tiver um contato, por exemplo, com o Denji, será que ela descobre que o Denji é o Chainsaw Man? Ou ela também vai pensar igual a Mitaka, que ele é apenas um maluco se achando o Chainsaw Man? Porque ela sabe o que a pessoa está pensando, mas ela não vê exatamente quem é a pessoa por dentro. Então, vai aí uma das coisas assim pra gente prestar atenção. Outra coisa a se declarar é que ela não entende muito os sentimentos das outras pessoas. Interessante, né? Ela é bem sociável, mas ela não consegue distinguir o que a pessoa está pensando ou não. E ela, a partir dessa leitura de pensamento, ela consegue ter uma ideia melhor. Então, naqueles pontos onde a Mitaka ela estava pensando assim, olhando pro lado assim, tipo, hum, não quero, melhor não ser melhor amiga, não, tem coisa que eu não quero contar, não. Ela ali já pensou na Yoruchan, já pensou no demônio da guerra, já pensou nas pessoas que ela acabou matando. Tecnicamente foi ela, mas tecnicamente também não foi ela. Então, graças a isso, a Yuko conseguiu ler os seus pensamentos. E agora que elas não têm mais nada pra esconder uma da outra, a Yuko acaba se sentindo super aliviada, super de boa. A própria Mitaka pergunta, pô, mas não pode fazer contrato sem consentimento? Ela fala assim, não, mas é o demônio da justiça, tudo bem. E outra, eu fiz isso pra te proteger do bullying. Será que só foi por isso? Será que na justiça dela ela foi pra proteger do bullying, mas em algum momento elas vão cair em algum atrito, como toda amizade acaba tendo? Porque ela fala que ela fez tudo isso pra ajudar a Mitaka e aí ela fala assim, ó, eu quero fazer com que você não passe mais por nenhum tipo de bullying. Então amanhã eu peço que você não vá pra escola. E aí tá o ponto. Ela tá falando que não quer que a Mitaka sofra bullying e pede pra Mitaka não ir pra escola. E aí que termina o capítulo e aí o que a gente pensa nisso? O que ela vai fazer? A mesma coisa que ela fez com o vizinho, ela vai aplicar a justiça na própria escola matando todos os alunos provavelmente. Já pensou se essa é a ideia da Yuko? Qual é a ideia da Yuko? Ou seja, vai criar um conflito porque a Mitaka talvez ela pense assim, poxa, o pessoal fez bullying comigo, mas tem pessoas ali que são inocentes, não tem por que morrer. E talvez a Yuko ela esteja sendo um pouquinho extremista, principalmente quando a gente vê essa parte de justiça. Até porque o demônio da justiça é o demônio da justiça. Mas a justiça de quem? Da Yuko? Se for da Yuko, ela tem um certo tipo de pensamento. Se for do Denji, ele tem um outro tipo de pensamento. Se for a Mitaka, tem um outro tipo de pensamento. E é aí que pode rolar a treta. E aí sim, a Yuko pode acabar morrendo. E a primeira amizade que a Mitaka acabou tendo, ela vai perder. E às vezes, ela mesma vai matar a própria Yuko. por não considerar justo o que a Yuko tá planejando fazer. Gente, o que vocês acharam desse capítulo? Gostaria de saber o que vocês acharam da minha analogia do que eu fiz aqui sobre esse vídeo, beleza? Muito obrigado pra todo mundo que tem me acompanhado. Chainsaw Man tá chegando aí dia 10? Não lembro agora se é dia 10 que dia que é, mas Chainsaw Man tá chegando no anime. Então, se preparem pro hype. Mano Joe vai comentar episódio em episódio também. Muito obrigado por estarem junto aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu não canso de agradecer, galera. Fico muito feliz com cada comentário, tá bom? Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu. Tchau.